Uma TV diferente de tudo o que você já viu. Uma TV diferente de tudo o que você já viu. E a experiência dele nas religiões. Meus percalços pelas religiões foram muito grandes. Porque eu fui e voltei diversas vezes. E estive em diversas religiões diferentes. Até entender o que é um dogma. E me deparar com uma parede. Porque já foi me falado sobre evangelhos apócrifos. Já foi me falado sobre que Jesus tinha deixado um descendente na terra. Já foi me falado tudo isso. Eu já cheguei nesse ponto de que tem certas pessoas que nem se deixam chegar. Mas eu já cheguei num ponto não de neófito. Mas de um neófito, vamos dizer assim. De um iniciado, vamos supor. Eu creio. Porque eu creio na Atlântida, eu creio na Lemúria. Eu creio na existência dessas instituições normais hoje em dia. Como é a igreja católica. Como é a igreja protestante, pentecostal. Eu fui batizado na igreja católica. Como bebê. Depois fiz minha primeira comunhão aos 11 anos de idade. Depois eu frequentei, aos 16 anos de idade, fui parar num centro espiritão de Umbanda. Onde me ajudaram muito. Depois eu fiquei uns 2 ou 3 anos frequentando esse centro. Minha tia adoeceu. Fui parar num outro centro. Que era uma espécie de Umbanda oriental. E ao mesmo tempo misturada com... Era diferente dos trabalhos que eu tinha anteriormente. Foi difícil se adaptar, mas depois se tornou uma nova casa pra mim. E lá eu fiquei uns 10 anos. Depois eu fui parar no Allan Kardec. No Allan Kardec eu fiquei no centro espirito da perseverança. Mais uns bons anos. Eu servia de voluntário. Lavava o prato na cantina. Tinha um curso de desenvolvimento de movimento único. E mais um dia de palestra. Então começou a ficar cansativo demais pra mim. Fazer tudo isso no Perseverança. Sendo que o Perseverança realmente é um lugar maravilhoso. Aí depois eu comecei a procurar a igreja evangélica. Porque eu não estava me sentindo muito bem. E achava que Jesus Cristo era... Mas é... O pai da humanidade maior. Só que não nesse lugar, não cheio de dogmas. Foi a igreja mundial do reino de Deus que eu perguntei. E a igreja do Bispo de Macedo. Após isso, eu frequentei o Seara Bendita. Depois do Seara Bendita eu frequentei o lugar onde eu estou, o Jebem. Depois do Jebem eu estou frequentando o lugar onde eu estou agora, que é o Panapaca. Que é um centro de orquestras, que é a tenda de umbana do Caboclo Tupinambá e o Pai Damião. E lá eu estou me desenvolvendo a minha mediunidade. Uma mediunidade não que eu esteja me desenvolvendo, que eu sempre a tive. Porque mesmo no percorrer desse percurso todo aí, eu sempre tive mediunidade junto comigo para poder me ajudar. Uma captação maior de um ser maior que esse é o ser, eu chamo de Deus. Porque eu não creio nada que exista abaixo de Deus, seja tão... O que te leva a procurar as religiões? É a paz. A paz você encontra nas igrejas. E a força. A força para poder continuar vivendo. Porque eu sei que aqui embaixo não é fácil. A força para poder continuar vivendo. Eu sei que aqui embaixo... E aí E aí E aí E aí E aí